Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o desespero do PT com as eleições municipais de 2024. Acho que o pessoal já percebeu que deu ruim para o PT. Já está aqui o Edinho Silva falando que o bolsonarismo não morreu, que o bolsonarismo está cada vez mais vivo. Já tem hoje campanha no Twitter. Você deve ter visto o pessoal culpando o Bolsonaro pelas mortes na pandemia de novo, tentando lembrar que Bolsonaro foi o culpado pela pandemia, ele que fez o vírus, ele que infectou cada pessoa aqui no Brasil de propósito, aquele discurso que não se justifica, mas que é o que restou esse pessoal. Vão conseguir alguma coisa para o ano que vem? Acho pouco provável. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Augusto, pauta lá em cima e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, duas colunas do Guilherme Amado aqui. Essa daqui, ele fala que o pessimismo para 2024 dominou o PT. O PT está vendo que pelas pesquisas nas principais cidades, o PT é um partido morto, mas isso eu já tinha falado para vocês. A esquerda está perdendo força no mundo inteiro. Não é culpa do Bolsonaro, não é culpa disso, não é culpa daquilo. O motivo é a informação descentralizada e distribuída, que enfraquece a narrativa da esquerda. A esquerda sempre teve uma narrativa baseada em frases de efeito, frases fáceis, que se você parar para pensar, você percebe que é uma besteira que eles estão falando, como as pessoas estão discutindo na internet, estão pegando que, pô, caramba, isso é uma besteira mesmo, e acaba prejudicando o PT. Ali inicia isso o fato de que a economia do Brasil está indo para o buraco, então você tem aí a tragédia que deve ser o PT às eleições do ano que vem. E aí, ele falou aqui, o PT consolidou o entendimento que só a eleição do Guilherme Boulos produzirá resultado significativo para a esquerda em 2024. Ou seja, restou para eles o Boulos lá em São Paulo. E eu falo para vocês que eles têm razão nesse aspecto. O Boulos, eu já disse para vocês, que é mais perigoso do que o próprio Lula, porque o Boulos, ele encarna o Bóric lá do Chile, que é a esquerda, mas é uma esquerda que visa se distanciar daquelas tralhas do passado. O Boulos nem tanto, tá? O Bóric veio com esse discurso muito forte lá no Chile, foi o que facilitou para ele, de dizer que sou de esquerda, mas não gosto de Fidel Castro, não gosto de Maduro, não gosto dessa velha arada de esquerda que gosta de golpe, desse tipo de coisa. Eu sou uma esquerda moderna, uma esquerda identitária. Isso tem muito mais futuro aqui no Brasil também do que o próprio Lula. O Lula é um acabado, só está aí porque botaram ele lá, né? Enfim, ele diz aqui, o pessimismo tomou conta do PT para as eleições de 2024. Pouquíssimas chances de vencer nas capitais e nas cidades, as principais cidades do país, só o Guilherme Boulos pode trazer ganhos expressivos no final das contas, né? E mesmo o Boulos, eu acho pouco provável que ganhe, tá? À medida que o Ricardo Nunes perde força lá em São Paulo, começa a surgir a possibilidade de uma outra candidatura por ali. Eu aposto que quem for contra o Boulos no segundo turno ganha em São Paulo, né? O PT trata as eleições como o capítulo que antecederá a reeleição de Lula em 2026, né? Ou seja, o PT considera muito importante fazer muitas cidades para ter a capilaridade eleitoral para tentar eleger de novo o Lula em 2026, ou algum cupincha do Lula que for lá na região, né? O problema que ele tem é justamente que não tem muitos nomes. E a verdade é que esse é um problema realmente da esquerda. O Lula sempre foi a única esperança da esquerda. Ele nunca deixou nascer em outros nomes. Sempre que nascia alguém capaz de fazer sombra para o Lula, o Lula ia lá e atirava na pessoa para destruir, né? Para não ser ameaçado na posição dele. Bolsonaro é o contrário. Bolsonaro não teve problema com o Tarcísio. Botou o Tarcísio em São Paulo, o Zema em Minas Gerais. Tem um monte de lideranças aí debaixo de Bolsonaro. Eu espero que Bolsonaro mantenha esse tipo de coisa, porque realmente é importante isso. Não dá para ter um líder grande e o resto do pessoal não tem mais ninguém debaixo dele. Não tem nenhum nome do PT que seja aceitável, né? O Lula ainda tem esse carisma dele. O Lula, a gente tem que reconhecer isso, ele tem um carisma que, como eu disse para vocês, é uma coisa difícil de ter. Mas o PT não tem ninguém além dele. Fica um monte de nome aí que não agrada a ninguém, né? Enfim, o que resta para ele, segundo estou dizendo aqui, é justamente investir com tudo nessa eleição do Boulos lá em São Paulo. Vai ser o foco do PT ano que vem, né? Mas não tenha dúvida, o PT vai gastar muito dinheiro para tentar eleger gente aqui, né? E o curioso é isso daqui, o Edinho, você lembra, né? Edinho Silva, grande corrupto lá, tesoureiro do PT, chegou a ser preso e coisa e tal, e virou prefeito de Araraquara, né? E ele lançou um livro sobre a experiência de Araraquara, só chorando as pitanga da questão da Covid, né? Ele sacaneou o povo de Araraquara pra caramba, proibiu o lojista, quebrou muita empresa lá em Araraquara por conta dessa postura absurda dele, mas no final das contas ele quer vender isso como uma grande vitória. E hoje tinha até uma thread no Twitter, justamente o pessoal lembrando que Bolsonaro matou 600 mil brasileiros. Que lógica é isso? O Bolsonaro não teve nada a ver, a doença veio da China, pô. Ah, que não tinha vacina. Tinha uma mulher com cartaz lá que meu marido morreu porque Bolsonaro não trouxe a vacina. Caramba, o Brasil foi, sei lá, o quinto país do mundo a ter a vacina aqui disponível. Não tinha vacina em 2020. A vacina só começou a ser aplicada mesmo no mundo todo em 2021. Apenas na Inglaterra e nos Estados Unidos, que teve no finalzinho de 2020, já teve gente se vacinando. O resto todo foi em 2021 mesmo, como foi aqui no Brasil. Então, um absurdo essa história. Ficou tentando colocar a culpa de Bolsonaro nisso. Não teve culpa nenhuma nisso daí. Ao contrário, eu acho que ele estava com as ideias corretas. Se tivesse seguido a liderança de Bolsonaro, estaríamos muito melhor agora. Mas, enfim, isso aí é o que eles vão tentar colar aqui. E aí o Edinho coloca essa aqui, que bolsonarismo supera Bolsonaro. Porque na visão dele, o Bolsonaro morreu. Está inelegível, não pode ser candidato a nada. Então, o bolsonarismo está superando o Bolsonaro e coisa e tal. E, pelo menos, é uma ideia que faz sentido. Porque o que eu falo para vocês, essas pessoas estão com essa ideia de que é Bolsonaro que criou a direita aqui no Brasil. E não é bem isso. A direita nasceu justamente dos interesses das pessoas. O brasileiro é muito conservador, ele é muito religioso. Ele queria já uma virada para esse campo mais liberal na economia, menos peso do governo, acesso a armas, um monte de coisa. O brasileiro já queria isso. O Bolsonaro foi a pessoa que captou esse movimento, que captou esse interesse do brasileiro. Mas o movimento existe. É o que eu falo, a esquerda está percebendo agora que o problema dela é a população. Ela não tem mesmo, é popularidade. Não tem gente apoiando a esquerda. O pessoal ainda prefere o Bolsonaro porque ele ainda é a pessoa que melhor representa esse sentimento do brasileiro. Aí eles estão querendo, de novo, atirar em Bolsonaro. Para quê? Aqui o Moraes, mais uma vez, manda investigar a vaquinha de 18 milhões a Bolsonaro porque tem uma verdadeira organização criminosa. Olha a visão desse... Esse pessoal ainda acha que Bolsonaro comandava o povo brasileiro, as pessoas que apoiam o Bolsonaro. É todo mundo comandado pelo Bolsonaro, uma grande organização criminosa. Não, não existe isso. É uma mentira isso daqui. O povo que viu em Bolsonaro a melhor representação do que eles esperam para o Brasil. E é muito claro isso. É muito óbvio você ver esse tipo de coisa. A vaquinha foi voluntária. As pessoas mandaram dinheiro. Eu mandei dinheiro na vaquinha. Um monte de gente mandou dinheiro na vaquinha. Aí estão querendo achar alguma coisa aqui porque diz que o COAF identificou coisas irregulares. Mas que, segundo eles estão dizendo... O que é coisas irregulares que eles falaram? É porque foram pessoas que doaram 2 mil reais, 3 mil reais. Teve gente... Mas, cara, isso daí também... Para muita gente, 2 mil reais, 3 mil reais não é nada, meu amigo. É para mim. Para mim é dinheiro para caramba. Eu mandei... Não lembro quando eu mandei, mas mandei alguns trocados lá. Nesse tipo de coisa aqui, olha só a busca do pessoal, eles ainda acreditando nessa história que foi o Bolsonaro que montou uma organização para apoiar o Bolsonaro. O que é lorota isso? Como é que o pessoal não abre mão disso? Eu vou explicar por que eles não abrem mão disso. Porque se eles abrem mão disso, a conclusão que eles têm que chegar é que eles não têm popularidade mais. E, na verdade, toda essa agitação do Alexandre de Moraes para, entre aspas, salvar a democracia, foi, na verdade, ele enterrando a democracia brasileira. Ele tirando do páreo, de fato, o candidato que representa a maior parte do povo brasileiro, que representa os interesses da maior parte do povo brasileiro. É triste isso, mas é a realidade. Na hora eles vão chegar nessa conclusão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.